Música Programa Viviane Leite, 6 anos no ar Parabéns Beijo enorme O senhor, nessa mesma carta, o senhor cita também o Carlos Alberto de Nóbrega, né? Que também teve um problema de saúde Isso, o Carlos Alberto, ele tem problemas, ele ainda é uma pessoa que precisa ter aqueles cuidados Beijão, Vivi Parabéns Pessoas vitoriosas e um bom exemplo pra todos nós Obrigada, parabéns Obrigado Parabéns Beijo, bem grande Tudo bem, Eduardo? Jóia Tudo bem? Dois que eu sou carioca É verdade, tudo jóia? Tudo ótimo, obrigado pela visita aí de vocês, é um grande prazer e uma grande honra ter vocês aí Seu produto tem um comercial feito com qualidade E além de ser exibido na TV, tem uma equipe que cuida da plataforma multimídia Vamos todos juntos cantar A melodia que está no ar Programa Viviane Leite Seis anos no ar Credibilidade que reflete em nossa grande audiência em todo o Vale do Paraíba Serra da Mantiqueira e Litoral Norte Parabéns 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 aí Sou fã da Viviane Viviane, um beijo Parabéns Vivi, um beijão pra você Beijo Programa Viviane Leite O veículo da TV regional com maior representatividade perante o público da região Segundo produtores de mídia e ganhador do prêmio Top Personalité 2013 Estamos começando mais um programa Parabéns Vocês sempre são a frente das informações, né? É sucesso absoluto o seu programa Ainda tem a forma como representado Com a sua beleza, com seus olhos azuis Aqui é o MC Norte Eu queria parabenizar o seu programa pelos seis anos de sucesso Beijo Muito legal pra você Parabéns, Viviane Programa Viviane Leite Seis anos no ar Vou dar um abraço ao senhor, viu? Venha fazer parte desta luz Olá, estamos no ar com o Marcos Mais um programa aqui pela TV NetVale, canal 26 Para todo o estado de São Paulo Levando informações até sua casa Bom, gente, o look que eu estou usando hoje é Granfina Modas Este look já faz parte da coleção Primavera Verão E os acessórios que eu estou usando são o Ica Coelho E para começarmos o nosso programa Neste mês de novembro, comemoramos o mês azul para a conscientização dos homens Para a importância do exame na prevenção do câncer da próstata E para falar deste assunto Foi conversar com o meu grande amigo O urologista doutor Alistair Cará Da cidade de São José dos Campos Trazendo muitas informações para vocês Acompanhe junto comigo Gente, no mês de outubro É o mês da conscientização das mulheres Para a importância do exame do câncer de mama É considerado o mês rosa, que é o mês da mulher E agora também, nós estamos no mês de novembro E começou uma campanha para a conscientização Para os homens Para a conscientização do câncer da próstata Pensando nisso, vim conversar com um dos mais renomados urologistas Aqui da nossa região Que é o meu amigo doutor Alistair Cará Que vai realmente esclarecer sobre mitos e verdades do exame da próstata Bom, primeiramente, doutor Alistair, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Muito obrigado E vamos falar, né? Tirar esses mitos que os homens têm Desse bendito exame da próstata, né, Doutor? É verdade É um exame realmente que promove um certo receio por parte dos homens Obrigado, mais uma vez, vocês estarem aqui presentes É muito importante para a Secretaria de Juventude A divulgação no programa de vocês Para que toda a cidade acompanhe Principalmente a juventude Possa acompanhar as ações da Prefeitura Voltada para os jovens da cidade Oi, gente, hoje eu estou aqui em Taubaté Vim conversar com o prefeito, hoje de júnior Para ele falar um pouco para vocês Sobre algumas ações que ocorreram neste ano de 2013 Bom, primeiro, prefeito, quero dizer que é um prazer para a gente Poder, né, estar falando com o senhor aqui hoje, né Aqui na Prefeitura Para poder falar um pouco dessas ações, né É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa O prazer é todo meu Uma satisfação falar com vocês aí Nesse período aí próximo ao Natal, ano novo Em que as pessoas estão se preparando para as festas Então é um prazer, uma satisfação toda minha estar falando com vocês Que prazer ter vocês aqui hoje na minha festa, né No lançamento da Bruna Garcia Pra mim é um prazer, é um privilégio E sejam muito bem-vindos E eu agradeço muito a vocês Por permitirem a gente informar um pouco do trabalho que a gente faz Como representante do Vale do Paraíba na Assembleia Legislativa Bom, gente, eu estou aqui com ele, com o queridíssimo Tinoco Presente aqui na Festa do Mineiro hoje Que prazer poder falar com o senhor aqui, viu Obrigado, muito obrigado Eu fico muito contente porque aqui na cidade Foi uma das primeiras que nós viemos quando fomos na parecida do norte Aqui, por exemplo, na praia, a piscina Quando a gente vai passar o protetor É ideal passar até no pé também E espalhar em tudo Espalhar em tudo No corpo todo Sempre de forma suave O protetor, ele deve ser passado como se a gente estivesse passando uma maquiagem É um prazer falar aqui no programa tudo pra você Um abraço pro Carlos Alberto Leite Um abraço pra você, Viviane E agradecer a cobertura de um evento tão importante Estamos aqui com ela, que é a madrinha da campanha Da campanha Pense Rosa A dona Lu Alckmin, tudo bem? Tudo ótimo, muito feliz de ver tanta gente, né? Tantas mulheres E ver como o Vale do Paraíba trabalhou tanto pensando em salvar vidas, né? Uma pessoa que se queima, né? Como que é feito o tratamento até chegar na cirurgia plástica, né? Há casos que nem com a cirurgia plástica teria ótimos resultados, por exemplo? Oi, gente, estou aqui com o prefeito Eduardo Cury Prefeito, sucesso total o ano inteiro Todas as ações de aventura de todos os bairros, da cidade toda, né? E hoje aqui, sendo a última realizada no Parque da Cidade Sucesso total, cheio, como sempre É muito bacana o ano todo, como você disse E muito cheio, né? Apesar do dia estar meio friozinho, lotado, né? É, o tempo está meio dublado, mas as pessoas estão vindo E é muito bacana ver a das mais variadas idades, né? Estou vendo até gente mais velha aqui Procurando fazer São vários palcos, né? Ali está um pouco de rock Aqui o hip-hop E todo mundo aproveitando As perguntas são muito boas, Viviano Parabéns Do ponto de vista de informação, de esclarecimento Eu acho que, mais uma vez eu insisto Necessário se colocar no ar Esse tipo de reportagem Tipo de bate-papo De conversa franca, amigável Simples, sem termos técnicos Aí, Viviano, é que vem O propósito do programa Que é a parte mais louvável Do Tudo Pra Você É, que foi um dos precursores Em colocar saúde na televisão Falar sobre tratamentos na televisão De levar até essas pessoas Que estão com dor Que existe sim uma solução pra dor Então é interessante Passar a utilizar essas técnicas E vocês como ferramenta De levar essa informação até as pessoas Acaba mudando a vida das pessoas Bom, hoje na nossa região Como que está o mercado imobiliário De alto padrão? E qual que é a melhor região pra investir? E como que é o perfil desse comprador Esse que quer procurar o imóvel de alto padrão? Que pergunta inteligente e completa, né? Eu é que agradeço a participação de vocês O apoio de vocês Da gente poder estar levando Esse evento aqui Não só pra população de São José Mas também através da televisão E poder levar pra outro público E o trabalho que vocês desenvolvem É muito útil Porque presta um serviço De utilidade pública Aos munícipes de São José dos Campos E do Vale do Paraíba As novidades As entrevistas As músicas de sucesso Dicas de culinária Programa Viviane Leite Ganhador do prêmio Top Personalité Agora Para mais de 2 milhões de assinantes Em toda a região do estado de São Paulo Programa Viviane Leite Credibilidade que reflete em nossa grande audiência Em todo o Vale do Paraíba Serra da Mantiqueira E Litoral Norte Programa Viviane Leite Ei, se ligue Mais um ano está chegando É festa Ei, vamos juntos Dar as mãos e cantar bem forte É ano novo Ano novo A magia está no ar É só sentir Ei, vamos juntos Dar as mãos e cantar mais uma vez Ano novo Ano novo Ano novo Venha, venha festejar Ano novo Ano novo Venha, venha, venha Festejar Obrigada Obrigada a todos vocês Por mais um ano de sucesso Em primeiro lugar Em toda a nossa região Eu desejo um 2015 Com muita prosperidade Saúde E muito amor Ei, você aí Mais um ano que passou Foi bom É, foi muito bom 2015 vai ser bem melhor 2015 2015 Está batendo em nossas portas É só abrir Vem Comemorar Seja bem-vindo Ano novo Lua 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 Venha, venha festejar Ano novo Ano novo Venha, venha, venha Festejar Lua 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 Lua